Vamos começar com as seguintes perguntas. Você tem dificuldade em crescer seu cabelo? Seu cabelo danifica facilmente? Ou seu cabelo está sem brilho? Bem, se você respondeu sim a alguma das perguntas, talvez seja a hora de tentar o uso da vaselina para os cabelos. Uma das razões pelas quais seu cabelo tem pontas duplas e quebra é o ressecamento. Em outras palavras, seu cabelo está seco e isso faz com que fiquem danificados. Um cabelo seco também é propenso a danos e pontas duplas. Assim como sua pele, seu cabelo precisa de umidade para se manter saudável. A vaselina ajuda a hidratar e nutrir o cabelo. Ela criará uma camada ao redor do cabelo, mantendo a umidade no interior, o que é ótimo para a saúde do cabelo. Assim como na tintura de cabelo e qualquer outro produto capilar, é melhor testá-lo primeiro em uma pequena área de pele ou couro cabeludo. Aplique pequenas quantidades de vaselina no couro cabeludo para promover o crescimento do cabelo. Certifique-se de massagear a área do couro cabeludo para incentivar e promover raízes mais fortes. Este tratamento também irá prevenir a perda de cabelo. Como a vaselina deixa o cabelo com aparência oleosa e pouco atraente, ele deve ser removido, lavando cuidadosamente com um shampoo anti-resíduo. Se demorar sair, você deve usar uma colher de chá de bicarbonato de sódio ao shampoo para remover resíduos. Para um maior benefício, a vaselina deve ser aplicada à noite antes de dormir para permitir que penetre no cabelo e no couro cabeludo. Os travesseiros podem ser protegidos usando uma touca de banho sobre o cabelo. Faça essa receita uma vez por semana. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.